E nessa questão de que o Sandro mesmo colocou ali de, ah, o Grêmio Estudantil dá problema, né? Aqui na escola mesmo, nos três anos que eu consegui incentivar os alunos a fazerem o Grêmio, sempre tinha essa história, né? Vinha o professor lá e dizia, bah, mas o Grêmio vai dar problema, né? Eu disse, olha, a vida dá problema, né? Então a gente vai abandonar a vida porque ela dá problema, né? Então tudo dá problema. E eu disse, eu não vejo como problema, eu vejo que dá trabalho, né? Com o professor orientar, ter que sentar com os alunos e conversar. Aí quando o professor me diz assim, eu digo, não, problema não necessariamente, dá é trabalho, mas tem dado trabalho é pra mim, não pra vocês, né? Então vocês não têm o que reclamar, né? Porque vocês não participaram disso, né? Se não vai participar, então não reclama, né? É o que eu coloco pros professores, assim, né? Alguns não gostam muito e tal, né? Mas mesmo nas escolas que tentam ajudar os alunos a formar o Grêmio, assim, também há várias falhas, assim, né? Que a gente pode pontuar também de que a primeira delas é de que teria que ser sistemático, né? A minha intenção na escola, por exemplo, é que passe a acontecer eleição, digamos, estudantil todo ano, né? Então ela vai ser automática, né? Mas bacana, bacana saber a experiência do Rian, então. Lá na escola até eu vi que o pessoal que estava se mobilizando pra reabrir o Grêmio era o pessoal do terceiro ano, né? Só que isso é um pouquinho complicado, porque o pessoal do terceiro ano tá saindo, tá indo embora, né? Ainda mais aí na metade do ano, né? Então o ideal é que seja lá no... Que tenha principalmente integrantes do primeiro ano, né? Nós estamos falando aqui no caso do ensino médio, né? Eu sei que pode ter no fundamental também, né? Mas o caso do ensino médio, principalmente do primeiro ano, né? Teria que ter, né? Tchau, tchau.